Vamos puxar com a vibe aí galera É tipo assim, ae Thiago, te esculacho aqui, puta Você ganhou na passada, mas hoje a história muda Sabe por que, moleque agora não tem gosto Você é o Thiago, ganho de você porque é tirar gosto Então, te bato até agosto Por isso que agora eu rimo bem, cê faz o oposto Porque tu mano agora, o de louco chega aqui é tipo Akuma Tá com Nike, mas minha rima aqui é Puma Sem entender que eu sigo ligeiro Então agora, eu te mostro que cê não é cristalheiro Sabe por que, hoje cê bate, a verdade é nu e cru É estilo City Fight, eu te bato porque é luta de rua Ae, ae, satisfação, pesado Ae, ae Satisfação, mano Suado Ae Ae que cê errou eu venho e eu já faço sem engano Ganhei semana passada, vou ganhar até resto do ano Então, cê tá ligado que cê é burro Enquanto eu faço a rima agora, você toma a lua Claro que, eu sou o oposto, seus versos caem É porque eu confiçalho, os opostos se atraem Então, cê tá entendendo o verso avançado Enquanto esse moleque não é arquitetado Porque, hoje, você vai A que volta pro ventre, eu ganhei sim E eu vou ganhar pra sempre de você Porque cê é ruim E cê sabe, né, moro nessa fita Agora eu vou causar um fim Porque é o que faço na base Semana passada na final, hoje cê perde na segunda fase E ae, rapa Vamos fazer a votação, ae Ae, barulho pra quem gostou das imbas do Di Loco Faz o barulho aí, caralho Barulho pra quem gostou das imbas do Ti Aguinho Pra um só, rapa Barulho pro Di Loco Barulho pro Di Loco Levanta a mão pro Di Loco, ae 23, ae Levanta a mão aí pro Ti Aguinho, rapa Mano, eu dei o Ti Aguinho, dono Ti Aguinho terminou, Ti Aguinho começa Nossa Eita, porra Eu lembro desse gostoso do Batalha de Aguarela, não é? Não Eita, porra Ae É isso, Street Fighter, só que cê veio vai pro Abate Que se foda, mano, porque eu prefiro Mortal Kombat Então, vê se cê entende, essa aqui é a da sessão Mortal Kombat, eu vou aqui com a nova geração Já você está preso no videogame da antiga E cê vai ver que agora cê perde na liga Sabe porquê? Agora eu te falo a realidade Porque cê não manda a verdade Porque a rima que eu faço é de qualidade Tenta no videogame, não ganha na realidade Então, cê tá ligado que eu travei? Acontece Mas cê vai ver que o freestyle esclarece Sabe porquê, mano? É no sorriso Eu travei até porque é isso que é o essencial do improviso Vamos continuar com a vai, vai, galera Só vai ficar errado Os opostos se atraem O que que você quer? Eu falei que eu rimo bem, cê faz oposto Não me conquista, eu gosto de mulher Fechou? Sabe porquê? Essa que é a veracidade Eu bato estilo coti Só que o verso dá por quantidade É qualidade Entendeu do trocadilho Por isso que agora, mano, o rap tá no gatilho Por quê? Não chega e demonstra o aqui na parada Se é só no gatilho Eu ganho sempre disparada Sua irmã tá travada Então se liga, mano Então a sua mente não foi carregada Recarregada nessa parada Vai sair esculachada Cê perdeu no primeiro round E vem no segundo pra fazer cagada Sabe porquê? Cê falou que essa aqui é a realidade Mas que adianta ter a realidade Mas não viver uma boa mentalidade E aí, rapaziada Vamos fazer barulho pros mano Aê, carai E aí, passou a verdade Faz barulho pros mano, velho Aê, barulho pra quem gostou Nas imbas do Thiaguinho Faz barulho, aê Barulho pro Diloco Terceiro round, aê Quem quer batalha boa, grita Aê, agora eu vim acabar com esse canalha Sabe porquê ele veio Só que nessa porra ele deu falha Cê gosta de mulher? Minha rima te estraçala Então porquê que cê colou Com sete machos na batalha? Como que eu colou com sete machos na batalha? Aprende moleque que cê chega aí da falha Sabe porquê você eu não desmereço Fala o que causou final Até ponto final Depois tem o recomeço Tá tranquilo moleque Cê não enquadra Legal o recomeço Só que eu mandei é essa na quadra Então sem maldade né moleque Cê em picuinha Quer me ganhar beleza Com rima sua, não com minha Por isso que eu chego aqui nessa parada Cê ganha na quadra Pela sua própria panela Vai ser enquadrada Cê entenda mas ainda quadrada Não tem diâmetro Por isso que agora o rap é o termômetro Aê, na moral cê pode pá Agora uma fita eu vou ter que te quebrar Falou que eu tenho panela mano Cê não sabe rimar Como cê fala isso se cê é nunca colar lá? Como eu não colar lá eu tô aqui Seu vacilão Não é falha de panela Porque cê não aguenta com a pressão Cê entendeu mano Cê é um vacilão Mano aprende no freestyle Quem ganhar nós só manda uma com chile É isso que eu falo Eu não calango Cê falou de pressão Porque tem pressão hoje nesse frango E sem maldade né mano Cê não arrasa Cê tá na panela Esse frango vê hoje Não tem ar Por isso que a ideia de um Eu concentri a sermelha Eu sou frango Tô com a família Em toda santa ceia Cê entendeu mano Cê é um vacilão Falou que ia ganhar de mim Desculpa Hoje não E aí rapa Vamos fazer barulho Pra batalha dos maior na rede Barulho pra quem gostou Das imãs do Tiagui Barulho pra quem gostou Das imãs do Diloco Diloco levou Próxima fase